Depois da comemoração do gol de vida, um abraço para o Paulo Souza. O Flamengo conseguiu um resultado importante aqui. No meio de tudo isso que aconteceu, Bruno, o que você pode falar depois desse resultado de hoje? Como é que você define a relação, a sinergia que está havendo entre o grupo do Flamengo e o técnico sobre essa situação? Cara, vou falar primeiro da partida. Acho que foi um jogo muito difícil, né? Onde a nossa equipe suportou bem. Conseguiu fazer tudo aquilo que o Paulo pediu. E é o começo. Sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil. E em todos os jogos a gente vai jogar para vencer. Sendo fora de casa ou dentro de casa. Não conseguimos, mas levamos um ponto para casa. Será muito importante. Sobre a nossa relação com o Paulo, acho que o Flamengo é maior que qualquer um. A gente não está aqui para poder fazer qualquer tipo de panela ou então ter qualquer tipo de atitude desrespeitosa com o Paulo. A gente tem que pensar um pouquinho, porque tudo que sai na imprensa acaba gerando uma turbulência dentro do clube. Então é só a gente parar para pensar. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Todo mundo falando uma coisa. Mas o intuito nosso aqui é direcionado para um só. É o foco e buscar os nossos objetivos. Acho que se o que saiu não é correto, o que seria o correto? Cara, toda hora saiu alguma coisa. Jogador, panela. Saiu coisa ao meu respeito também. Acho que negócio de horário. Cara, desde a época do míster, sempre teve horário. Rogério veio, teve horário também. Renato veio, teve horário também. E eu nunca descumpri horário com nenhum treinador. Sou um cara muito profissional. Chego no clube uma hora antes para me fazer tudo aquilo que eu preciso. Então é isso.